Hoje na reportagem da Rádio Clube, nós estamos presentes no Festival de Samba. Esse festival é o primeiro festival organizado pela Associação dos Músicos de Patos de Minas, a AMPE. Esse festival é um símbolo de união entre os sambistas de Patos de Minas e também é um momento para se discutir os desafios encontrados pelos músicos na nossa cidade. Com o presidente da Associação dos Músicos de Patos de Minas, Stanley Carreiro, o presidente queria começar perguntando de onde surgiu a ideia para fazer esse evento, que é o primeiro festival de samba. Boa tarde, Gabriel. Esse evento surgiu com a intenção de fomentar a cultura em Patos de Minas, a música mais especificamente. E esse ano nós decidimos colaborar com o pessoal do samba. Nós decidimos fazer esse evento aqui para fomentar essa parte da música, que é o samba, uma das vertentes da música. Então, esse foi o objetivo. Na realidade, é uma parte de um todo. Nós temos a intenção de, a cada ano, a partir desse ano, de 2024, fomentar segmentos da música, o rock, o MPB. E esse ano foi o primeiro, nós abrimos com chave de ouro com esse evento de samba. Queria perguntar também, qual é a importância de eventos como esse? A importância, em primeiro lugar, reunir a galera e estar, assim, incentivando, né? Sempre o pessoal estar na ativa, nessa felicidade, nesse clima festivo. Então, esse é o objetivo mesmo, de estar fomentando a cultura. Por fim, eu queria que você falasse um pouco mais sobre as funções, o que representa a Associação dos Músicos de Patos de Minas, que é a AMP. A AMP surgiu em 2017. Naquela época, nós estávamos enfrentando um problema com adequação de som nos bares da cidade. Então, quase que os músicos ficaram sem lugar para tocar. Então, a Associação surgiu como uma medida de emergência para estar socorrendo, para estar adequando, organizando os músicos para que eles não ficassem sem um emprego, né? Sem a sua fonte de renda. Então, surgiu em 2017. E de lá para cá, nós passamos por um período ali, 2020, um período muito crítico, né? Muito difícil. Então, a Associação esteve ali presente, auxiliando os músicos. E agora, a gente sente que, nesse ano, 2023 para 2024, a gente sente um respirar mais puro, vamos dizer assim. A gente está colhendo os frutos dessa organização que foi feita lá em 2017. A gente está começando a colher os bons frutos agora. E a gente tem uma expectativa muito boa, de agora para a frente, que a música, que a cultura em Patos de Minas vai ser cada vez mais valorizada. E a gente sente mesmo no ar que está vindo aí boas, tem boas expectativas, bons ares para a gente respirar de agora para a frente, a cultura de Patos de Minas. Com o Francisco Aurélio, ele que é vocalista da banda Arte e Samba. E, Francisco, eu gostaria de te perguntar, como é que funciona a questão do cachê, do salário, para os músicos sambistas aqui em Patos de Minas e região? Opa, tudo bem? Bom, tem melhorado, tá, com o passar dos tempos. É um desafio enorme que nós enfrentamos nos últimos dois anos, depois da pandemia, mas a gente tem conseguido, através da Associação dos Músicos, essa união dos sambistas nesse evento de hoje aqui, para a gente poder estar conseguindo estruturar melhores formas negociais para a gente possa ter cachês melhores para os músicos de Patos de Minas. Como que é? É um momento de união dos sambistas em Patos de Minas? Sim, a união faz a força, ninguém anda sozinho, então reunimos os diversos grupos, falando, vamos fazer um evento, todo mundo junto, em um local só, trazendo para a gente conhecer. E essa união realmente é que estrutura, mostra a robustez do nosso time de samba em Patos de Minas, dos músicos, e assim a gente pode conseguir expandir cada vez mais o nosso perfil de música, e samba aqui para a cidade de Patos de Minas e região. Francisco, ao seu ver como músico, o samba tem ficado mais forte em Patos de Minas? Como que tem sido? Tem, aqui, nós já temos uns anos aí, já há mais de 20 anos tocando na cidade aí, e de fato diversos grupos aparecendo, nós temos aí hoje 5 grupos, 7, 8 grupos aqui na cidade, e cada vez mais aparece. O pessoal gosta do samba, o samba é sempre alegre, entendeu? Aquela reunião de um sábado da tarde, um tardezinha, seja um sábado, um domingo, o pessoal gosta muito de samba e cada vez mais tem curtido. Francisco, quais são as grandes conquistas nos últimos anos perante as dificuldades que os sambistas enfrentam em Patos de Minas que vocês vêm conquistando? Sim, nós enfrentamos nos últimos, depois da pandemia, uma dificuldade principalmente com conseguir locais para tocar, porque foi tudo proibido. Rompido essa questão, superada essa questão da pandemia, e a gente se organizou, se orientou, através dessa união a gente conseguiu estruturar melhor uma base de cachês junto aos contratantes de Patos de Minas, então é perceptível que a gente teve uma melhora de até 70, 80% nos cachês se comparado a um ano, dois anos atrás. Hoje, a nossa meta é cada vez mais conseguir fazer com que os músicos possam ser melhor remunerados, ter os seus cachês melhor estruturados para que todos possam ganhar, ter ganhos com os seus shows, com as suas apresentações na cidade. Com o músico percussionista Gustavo Negeba. Gustavo, quais são os desafios e qual é o atual cenário dos músicos sambistas em Patos de Minas? Primeiramente, boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pelo espaço aqui na rádio, que está falando um pouco do nosso movimento. Queria agradecer ao povo da organização da Associação dos Músicos aqui de Patos de Minas pelo evento maravilhoso que está proporcionando para nós. Um evento muito importante, né? Muito importante para a união de nós, dos grupos de pagode aqui. Então, os desafios que atualmente a gente enfrenta aqui em Patos de Minas, nesse nicho do samba e pagode, é a questão da valorização mesmo, sabe? Porque desde muito antigamente, desde quando começou o samba, muita gente sabe que o samba por muito tempo foi marginalizado. Lá no Rio de Janeiro, por um tempo, foi até proibido, sabe? E, infelizmente, isso ainda vem acontecendo, mas isso vem mudando muito, tá? Isso vem mudando muito. Graças a Deus, o samba está chegando em grandes bares, bares de grande nome aqui em Patos de Minas, tá? Mas falam até mesmo a questão de remuneração, em questão assim... Então, ainda existe um pouco desse pensamento da questão da valorização do samba e do pagode, entendeu? Eu acho muito importante dizer que todos os grupos, a gente que faz samba e faz pagode aqui em Patos de Minas, é um som orgânico, né? Como eu costumo dizer, é tirado na unha e no amor, sabe? Todo mundo tocando, todo mundo cantando, não costuma ter muito som mecânico atrás disso, sabe? Então, é um som muito orgânico. Por isso que eu acredito que precisa ser mais valorizado, porque dá trabalho pra fazer. Por fim, é mais uma curiosidade essa última pergunta. Qual que é a diferença de samba e pagode? Existe muito essa dúvida. É, muito bom. Existe muito mesmo essa dúvida, essa polêmica aí no meio do samba e do pagode. Tem algumas pessoas taxando uns de sambistas, uns de pagodeiros, mas o que acontece? O samba é algo que aconteceu há muito tempo lá do Rio de Janeiro, que veio e veio da África pra cá e no Rio de Janeiro se perpetuou e até que se espalhou pro mundo inteiro do jeito que é que todo mundo conhece. E, antigamente, o samba, até hoje, o samba é o gênero musical na qual se deu origem a vários outros tipos de músicas, como samba rock, samba pop, MPB, até o mesmo Bolsa Nova é uma vertente do samba. Então, o samba é um gênero, certo? O pagode que eles tanto falam é como se fosse isso aqui que vocês estão vendo, ó. Era o evento onde as pessoas se reuniam pra tocar samba, certo? Só que com essa evolução musical que o próprio samba foi tendo, de colocar outros instrumentos, como bateria, contrabaixo, teclado, que antes era só tantã, pandeiro e cavaquinho. Foi colocando outros instrumentos, foi, como vamos dizer, entre aspas, gourmetizando o som, evoluindo, que eles foram criando outros gêneros. Até acharem que pagode é esse samba mais carregado que eles acham. Mas é tudo samba, é tudo samba, é tudo partiu do samba. Ah, se não fosse o samba. Para a Rádio Clube 98, repórter Gabriel Araújo.